No episódio anterior de No Campo Até Sua Mesa, mostramos como a semente se transforma em muda dentro de um viveiro. Hoje mostraremos a evolução dessa muda até virar um pé de laranja, que irá produzir frutos perfeitos para o consumo. Essa mudinha saindo do berçário, saindo da maternidade, ela vai para a fazenda. Chegando na fazenda, ela é plantada, onde recebe as devidas atenções necessárias para cumprir o seu ciclo produtivo. Antes da muda ser plantada, o solo é cuidadosamente preparado. Nós temos que pensar no solo não somente como uma base para receber essa planta, e sim pensar na vida que tem esse solo. Ele tem suas propriedades químicas, físicas, biológicas, existem muitos micro-organismos no nosso solo. O solo, antes de plantar, nós já preparamos o solo, com o produto que jogamos já no risco, calcário. Para poder fazer o pomar sair já na qualidade máxima, para a gente poder ter a precocidade da muda chegar o mais rápido possível para ter a produção. Então temos que ter todo esse cuidado, desde o seu preparo, do plantio e o manejo posteriormente da planta. Depois disso, o tempo e o manejo serão os responsáveis pelo crescimento dessa muda. A partir daí, essas plantas, elas são colocadas ao campo, num determinado espaçamento. Essa planta tem que ser cuidada até o início das produções, as pragas devem ser controladas, as doenças devem ser controladas. O mato também pode, o mato invade tudo, você tem que fazer o controle desse mato. E a laranjeira, para ela começar a produzir, depois de plantada no campo, leva três anos. Um período longo, a vida do pomar pode ser mais de 20 anos. É a fruta mais importante do mundo, é mais plantada, mais cultivada, em quase 130 países do mundo, mas ela tem muitas exigências. Você trabalhar com plantas anuais é uma coisa, a cada ano você tem resultado. Com plantas perenes, como o cítrico, você precisa de tempo. Uma planta cítrica, para ela trocar uma folha por uma folha nova, leva três anos. O início do processo produtivo da laranja é a florada. A natureza se encarrega de transformar a flor em fruto. A laranjeira, ela possui múltiplas floradas. E essa florada, ela vai acontecendo em diferentes fases ao longo do ano. O pomar floresce de duas a três vezes do ano, mas a florada principal é uma vez no ano só, aí pode ocorrer floradas ao meio do ano. De 100% de flor que vai sair desse pomar, de três a só 5% que vai ficar na planta. Porque se todas essas flores que pegassem no pomar, quebra a planta, né? Porque é muito peso, né? Porque a planta mesmo, ela se regula. Ela vê que ela não vai dar condição de manter todo esse fruto, aí ela pega e joga fora e fica só com a quantidade que ela pode produzir. Ela vê que tem espaço para mais um pouco de laranja, ela emite mais flor e completa o seu ciclo. E o clima da região interfere diretamente na cor do fruto. Essa questão de coloração varia muito de região para região. Às vezes a mesma variedade produzida em São Paulo tem uma cor. Se essa mesma variedade for produzida no Rio Grande do Sul, ela é muito mais colorida, ela é muito mais realmente alaranjada, mais até com tons de vermelho, né? Bem alaranjado. E por outro lado, se essa mesma variedade for plantada no Nordeste, ela tem a coloração mais verde. A coloração interna do fruto, ela também é afetada pela temperatura, como a casca, da mesma maneira. O suco que a gente tira de um fruto do Norte, de São Paulo, e um do Sul, eles têm uma coloração diferente. Para tudo isso acontecer, as fazendas contam com tecnologia e logística de produção. O contexto de sítio e fazenda que nós tínhamos na cabeça no passado, hoje não existe mais. Hoje uma propriedade agrícola bem gerida, ela é muito mais tecnificada do que muitas empresas que estão na cidade. Da minha casa, eu sei o que está acontecendo na fazenda. Toda chuva que correu simultâneo, você sabe que choveu na fazenda. Então você tem um segmento. E também, ele marca a temperatura do ano todo, marca a chuva do ano todo. Antigamente, a irrigação do pomar era feita através do canhão. Hoje, o gotejamento é a forma mais moderna e econômica. O gotejo é sustentabilidade mesmo, porque a economia, tanto da água como da energia, né? Fica até mais barato a irrigação. E você vai jogar certinho a quantidade que ele precisa. E a sustentabilidade caminha junto com a citricultura. A citricultura tem uma relação muito próxima com a sustentabilidade. Principalmente porque ela é uma cultura de floradas. E para você ter floradas, você precisa ter polinizadores. Então nós precisamos de abelhas, nós precisamos de borboletas, nós precisamos de todo tipo de polinizador. A maior produção de mel, ela está diretamente vinculada com os municípios onde tem a maior quantidade de pomares de laranjeiras, limoeiros e tangerineiras, né? A gente vai para as propriedades e vê abelhas sendo colocadas dentro das propriedades no período de floração. A gente vê o pessoal reconstruindo matas. Nós temos um produtor hoje que está tentando reconstruir as minas da água. De cada três hectares e meio que nós temos na citricultura, um é de reserva nativa, é de floresta. E o fato da laranjeira viver 20, 25 anos, ela permite uma interação também com os animais, com os insetos, né? Então a boa harmonia da citricultura com o meio ambiente, além de ser uma questão ética, ela também é um bom negócio. No próximo bloco, o grande desafio da citricultura mundial, o greening. Hoje em dia, o Brasil e o mundo enfrentam um grande desafio. O greening. Doença causada por bactéria que prejudica a produção e a qualidade dos pomares. Hoje os principais desafios de produção de laranja no Brasil é o greening, né? E a gente está tentando fazer o máximo possível para controlar ele, né? Que querendo ou não, é uma doença que não tem cura. Então a única cura dele é a motosserra, que é feito hoje os cortes dos pés de laranja danificados. A doença do greening é uma doença realmente que tem tirado o sono, né? É uma doença que exige muito do citricultor para que ele consiga manter a doença sob domínio, que não é fácil. Haja visto a redução drástica de número de citricultores no Brasil em função dessa doença. Então hoje a gente tem que fazer toda a parte de pulverizações para manter o greening, né? Não deixar ele evoluir. Um inseto vetor migra de uma planta para outra, transmitindo a doença para pomares sadios e produtivos. Ele vai num pé doente, no gotinho novo, ele vive de ceiva, ele chupa aquela ceiva, o pé é contaminado e vai se alimentar de outro pé são. Se a gente fosse comparar com a doença que ocorre no ser humano, é como se a gente comparasse com a dengue, que tem um pernilongo que transmite o vírus, né? No caso do greening, nós não temos cura para essa doença. Então a partir do momento que a planta é contaminada, a qualidade da fruta vai ficando mais asta, a produção diminui, tem queda muito intensa e leva quase que a morte econômica da planta, porque ela vai produzir muito pouca fruta, 20, 30% do potencial e fruta de má qualidade. O greening fez com que o espaço de área plantada diminuísse, mas a resiliência brasileira fez com que os pomares produzissem ainda mais. A nossa produtividade de citros vem aumentando. Nos últimos 10 anos, esse eu acho que é um grande orgulho para quem pesquisa e trabalha com citricultura, a nossa citricultura cresceu em produtividade 300%. Mas a pesquisa sempre teve uma contribuição no desenvolvimento de soluções que tornam a cultura possível. Isso é claro que é o aumento de tecnologia e o aumento do adensamento. Você aumenta a produtividade por hectare, aumentando o uso de novas tecnologias. Muitos estudos e pesquisas têm ajudado os citricultores a protegerem seus pomares. Nós aqui produzimos tamarixia radiata, que uma vez que controla o piscilinho de a forina citri, ele é o vector do HLV. A gente libera elas em locais onde não pode ser aplicado esse controle de defensivos. Ela vai controlar e matar todos os piscilinhos e evitar que eles vayam até nossas fazendas, onde a gente faz um controle muito efetivo. Então ela é muito específica para o piscilinho. Por isso dá uma segurança para o agricultor e para a cidade também. Se eu tenho um fazendeiro que faz o controle e um vizinho que não faz, não adianta nada. Essa doença vai passar de um produtor para outro. O inseto não respeita ser. Ele vai migrar de uma planta doente para uma planta sadia, que está próxima. Então muitas vezes nos ranchos, nas áreas não comerciais, existem plantas que estão com sintomas doentes, contaminados, que podem pôr tudo a perder naquela pequena região. E as fundações e instituições brasileiras têm papel extremamente importante nessa luta. A gente tem feito um trabalho muito intenso de prevenção, produzindo as mudas sadias, controlando o inseto transmissor, tendo um trabalho de orientação aos pequenos e médios tricultores, no sentido de eliminar as plantas doentes e também se vetar a propagação da doença, para que a gente tenha o menor dano possível. Então a citricultura, desde a sua existência, ela sempre passou por grandes desafios. E os principais desafios da cultura foram de origem fitossanitária, ou pragas, doenças. Os pesquisadores brasileiros, brilhantemente, focaram no vetor, o insetinho que transmite o greening para as plantas cítricas. Os Estados Unidos, que sempre foi o principal concorrente da citricultura brasileira, ele usou como foco na doença, quando que o Brasil usou o foco no controle do vetor e erradicação das plantas afetadas. Isso fez total diferença. O que salvou a citricultura, diferente dos Estados Unidos, foi a garra do produtor e do citricultor do estado de São Paulo. Porque ele acreditou e ele combateu o vetor. Eu acho que isso se deve aos nossos pesquisadores, aos nossos citricultores que se uniram. E nós já estamos num patamar acima do resto do mundo com relação ao principal desafio atual, que é o HLB. E assim vai ser a citricultura paulista, a citricultura brasileira. Porque o produtor brasileiro, ele é criativo, ele se reinventa e ele sabe tirar o melhor daquilo que a terra e que Deus manda pra gente. E no próximo episódio de Do Campo Até Sua Mesa, conheça a logística de distribuição da laranja pelo Brasil.